No ginásio José Francisco Perini, o Perinão, o Pato Futsal encarou o Atlântico de Erechim na abertura da Supercopa Gramado de Futsal. O campeonato reúne oito equipes, sete que disputam a Liga Nacional para uma competição de pré-temporada. Os times estão divididos em dois grupos. O Pato encarou o Atlântico na estreia e, na primeira etapa, foi o Galo que saiu na frente quando o Richard roubou a bola de Gé e depois finalizou de longe, superando o goleiro Johnny, 1x0 o Atlântico. No segundo tempo, quando o Pato Futsal buscava o empate, Johnny chutou e, no rebote, Neguinho, com o gol aberto, também mandou de longe, 2x0 o Atlântico. O Pato partiu com o goleiro linha e, faltando poucos segundos, Robério conseguiu descontar. Primeiro gol de Robério em seu retorno ao Pato. Mas o tempo ficou curto. O Atlântico garantiu a vitória. 2x1 placar final. Nesta terça, o Pato volta à quadra. O jogo será contra o Sorocaba, marcado para as 19h.